Hora do recado do Tela Espectador, 991 11 14 43, fazendo um já já pra amanhã. Amanhã o Balanjarau é imperdível. Estaremos aqui na sexta-feira, tem dancinha amanhã, Jarão? Tem? Quantas dancinhas, Jarão, que tem Gabigol programado pra amanhã? Só pra eu fazer umas 10? Diz que eu vou dançar um bloco, ah? Ah, vai tendo pombo, pombo, se é que você me entende, ó. Fica comigo, 9, é a melhor opção, 991 11 14 43, enche o telão. Oi, Nico, boa tarde, sou o Nilson, ó, rapaz, é aquele Nilson? Pai do Gabigol, né, não, o Nilson pai do Gabigol, não é bonitinho, não é? O Jarão, o Jarão, ele só vê a comida, né? Hoje é o que que ele viu primeiro? Vai, Corinthians, é a prioridade dele, tem uma tatuagem top, né? Oi, Nico, boa tarde, sou o Nilson, vamos almoçar? Aí na simplicidade, arroz, feijão, linguiça, é linguiça frita, é coração de galinha isso aqui, Jarão? É, me dá meu óculos lá na munilha, em nome de Jesus? Você tá vendo que eu tô nessa dificuldade aqui, ó? Hã? Carne assada? É, não deu pra ver o que que é também não, é carne assada e banana frita, banana... Isso é batata doce? Banana frita, é... Arroz... Ah, tá escrito aqui, Jarão, eu sofrendo com uma bestalhada aqui? Ah lá! Ah, misericórdia! Vamos almoçar? Desculpa, amigo, tem até legenda aqui, ó, arroz... É, posso ver se você escreve em cima, tá? Apresentador tá meio cego. Feijão, banana frita, acertei! E carne de porco frita, na panela, hein? Hein? Aquela que você põe na lata, a panela não, na lata. Depois você põe na panela. Um abraço pra vocês da produção, vocês são nota mil! Valeu, Nilson! Tamo junto, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Passando aqui só pra te avisar que eu te amo e que amanhã eu estou colado no BG. Ah, mas você tem que tá colado mesmo aí! Ah, 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 o meu... O meu cameraman! Ah, 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 olha a mensagem do meu cinegrafista! Ah, boa tarde, Nico! Passando aqui só pra te avisar que eu te amo e que amanhã eu estou colado no BG. E ai de você se não vir! É, ainda tem isso! Biló tá aí, tá? Nos corredores. Alô, Luiz Gustavo! Alô, Biló! Próxima! Oi, Nico! Estamos juntos! Essa é a minha filha Yasmin. Mora em Mantena. Que foto linda, Yasmin! Bem na hora da abertura do BG! Olha lá! Olha que legal! Gostei dessa foto, hein! Pode mandar que eu coleciono, viu, Valber? Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Sou a Nayara. E hoje minha Moranguinho... Moranguinho? Morango do Nord... Que Morango do Nordeste, lá, Monique? Morango do Nordeste é música, não é não? Sou o Morango do Nordeste, não sei o quê. Hã? Aqui é Moranguinho, rapaz! Outra coisa! Ó, sou a Nayara. E hoje minha Moranguinho, Aila Mendes, completa 41 dias de vida. Olha só, rapaz! Que coisa linda, hein? Passando pra dizer que estamos ligadinhos no BG. Você e sua equipe são nota mil! Nayara! Beijo pra você! Beijo pra Moranguinha! É... É a Moranguinha! É Moranguinho! Aila Mendes! Beijo pra ela! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem, Tocho? Nico, eu falo de Tambacuri! E eu falo de Governador Valadares! Para o Leste, para o Nordeste, para Minas, para o Brasil! E para o mundo, outra vez, na Rede Mundial de Computadores! E falo pro Planeta também, se a NASA quiser! Hein? Eu vou onde é que eles quiserem! Tamo junto, garoto! Eu e minha esposa, Edith, gostamos muito do seu programa. Falando nisso, a minha tia, eu tenho uma tia lá, que chama Edith. É, uai, tia, irmã do meu pai. Alô, tia Edith! Na casa dela, Lamoniela, liga seis televisões no Balanjo Geral, um de cada cômodo, pra melhorar minha audiência. Aí tem um macete aí, pra quem não sabe aí, ó! Quando você fala assim, ele é o campeão de audiência. Ah, o pessoal da Casa Bahia, do Ponto, do Magazine Luiza, da Eletro Zema. Todas, é, todos eles. Liga que é tantão de televisão, minha audiência, ó! Hã? Ah, o Shopping Feira tem um telão. Quanto maior a televisão, maior a audiência. Falando nisso, alô, monitor! É nóis aqui, ó! Um abraço, amigo! O seu programa é mais que mil! Obrigado, Afrânio! Tamo junto, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Dara! Manda um beijo pra minha filha Maria! Ela está esperando você fazer dancinha pra ela dançar também! Vou dançar só amanhã! Amanhã! Imperdível Balanjo Geral! Histórico! Dia... O relógio emprestado do Gabigol tá falando que é dia 5! Que dia que é hoje? Hã? Ó o relógio do Gabigol marcando dia 5! Ó o relógio do Gabigol não funciona não! Só tem os ponteiros! Ah, Gabigol, não quer ser relógio com mais não! Tá marcando aqui! 3h40! Já acabou o Balanjo! 3h40! Aí... Aí tá esperando dançar amanhã eu vou dançar pra Maria, viu Dara? Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Eu me chamo Glauciene! Eu e minha família assistimos o seu programa todos os dias! Inclusive amanhã! Amanhã que é o dia de vocês mostrar que me amam mesmo! É, uai! Alô, Neymar! Somos de Patinca, bairro Betânia! Meu marido chama Cristiano! Meus filhos estão eles aí, ó! Vitória, Vitor e Arthur! Obrigado, Glauciene! O nome dela é diferente! Eu tenho uma prima que chama Glaucilene! Ô, quase que eu falo obrigado equipe! Tchau família! Ó, Jairão! Pelo amor de Deus! E vem na mente assim, obrigado equipe! Deus te abençoe! Tchau família! Será que eu tô querendo ir embora?